Desta vez, vai bater, DJ Kael, já chegou, balançou, novo som, Nunu Marley, Ticuyo, Eu, 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 Vai bater, Tarraxinha, pra vocês, Ticuyo, Nui Na, Nui Na, Nui Na, Nui Na, Nui Na, Nui Na, Nui Na! Bota, 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 mas vai com calma, bota, 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 na Tarraxinha, Ota, 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 mas vai com calma Ota, 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 mas só na Iona Ota, 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 mas vai com calma Ota, 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 na tarraxinha Ota, 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 mas vai com calma Ota, 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 mas só na Iona Ota, 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 mas vai com calma Ota, 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 natraxinha Ota, 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 mai vai com calma Ota, 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 mas só na Iona Ota, 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 minecraft Ota, 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 mãe vai com calma Ota, 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 na tarrachinha Ota, 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 mãe vai com calma Ota, 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 mãe só na Iona Ota, 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 mãe vai com calma Bota mulher, bota, bota, mata a racinha Bota mulher, bota, bota, mais praxada Bota, 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 mais só na iota Tá pegando fogo, tá pegando fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Bota, abrigando fogo, tá pegando fogo Bota, abrigando fogo, tá pegando fogo DJ Quell sempre representou mangolais Sayona, Sayona, Sayona